Vídeo de usados da semana e eu já vou começar mostrando pra vocês os hidratantes que eu usei durante a semana, que eu mais usei, né? Tem um que não está aqui, gente. É o Nive Q10. Eu já mostrei pra vocês. Ele não tá aqui, mas eu usei também. Tô usando direto, né? Esse daqui que é o Manga Rosa e Água de Coco da Natura. Baratinho de farmácia tem aqui que eu tô usando e que eu tô adorando usar. Olha lá, quase R$99 o preço que foi ele, que é esse Monange aqui. Que é a flor de lavanda. Eu gosto muito, gente, de usar pra dormir. Ele é bem tranquilo. E assim, o cheirinho dele fica na hora, mas depois já some. Então não tá interferindo naquela combinação que eu tenho dificuldade de fazer, né? Combinação com hidratante e um perfume. Então quando tá sendo mais leve aqui, mais leve, aí pra mim fica mais fácil de usar. Também usei esse aqui corpo a corpo dessa marca da Vene, que é o Toque Envolvente, que é aquele que eu falei que tem cheirinho de uva. De perfume eu vou começar mostrando importado. Fala sem vocês, gente. Desculpa, ficaram tontas. De importados eu usei esse aqui, que é o Dreams da Shakira. Esse perfume, gente, ele tem uma saída fresca, mas é só sair de bem rápido, que depois ele fica caramelo puro na minha pele. E também usei o Burberry Hair Blossom. Esse aqui é um flunker da linha. Muito gostoso. Se quiserem saber mais sobre ele, eu posso trazer as minhas percepções. Gente, ele é muito gostoso. Que fixação tem esse perfume. Aí agora da Avon, eu usei o Luisa Baluisa. Que esse perfume tá assim pra mim. Fico ou não fico. Eu tava nessa de saber se eu ia continuar com ele ou não. E eu não vou ficar mesmo. Usei de uma quantidade boa. Como vocês estão vendo, eu usei um dedo. E usar um dedo de perfume, quando você tem muito, muito, muito perfume, quer dizer que você usou demais, né? Quem tem muito sabe o que eu tô falando. E assim, essa semana eu coloquei pra jogo. Falei, vou usar pra ver se eu quero, se eu não quero. Gente, eu amava ele. Eu gostei dele. Mas não rola mais. Eu não vou mais usar. E eu vou desapegar dele. Da Avon. Então, aí eu peguei, gente, que eu tô fazendo vários perfumes que estão parados há muito tempo. Eu resolvi usar. Pra ver se vão continuar ou não comigo. Bastante tempo que eu não usava, mas eu já usei bastante dele. Como vocês estão vendo. Que é o Garota de Ipanema. Ele não vai embora, não. Esse aqui vai ficar. Outro que eu não estava usando por conta do clima. Que eu acho que esse aqui fica melhor em dias frios. É o Elogios. Ele já está continuado. Descontinuado. E, tentando focar, mas não tá aparecendo. É da mesma linha, né? Mulher e Poesia. Esse aqui também não vai embora, não. Esse aqui vai ficar comigo. Que agora, no outono e inverno, eu vou usar bastante ele. Ah, ficou pra trás esse aqui, ó. De importado, eu também usei o Bela. Gente, eu sou super chateada. Quem me acompanha, a Grã, sabe. Por lá eu falei que a tampa sumiu. Eu não acho de jeito nenhuma a tampinha dele. Mas eu vou virar a casa. Porque não pode ser sumido, né? Não é possível onde foi parar. Mas tá sem a tampa. Que é o Bela também usei essa semana. Na casa do Boticário, quem vai aparecer aqui, vocês já sabem. Quem eu não estou conseguindo secar, mas que eu estou usando, ó. É o Elize. Gente, parece que eu vou passar o ano inteiro mostrando pra vocês o Elize. Dizendo que ele tá no projeto Seca Frasco e eu não consigo secar. É porque, assim, é um perfume tão intenso que duas, três borrifadas dele bastam. Então, não tem como ficar usando tanto. Também usei, que tá no projeto Seca Frasco, o Florata Blue. Esse aqui já desceu bastante. Esse aqui daqui a pouco eu termino. Até porque ele é fresco, né? A gente pode usar e aposar à vontade. Na Boticário foram esses. Aí eu usei o meu Vanilla, que é dessa marca Vibrante. Que eu tô gostando muito de usar ele também. Ele é um Body Splash super baratinho. Paguei R$16,50 nele. Já usei uma quantidade boa. Ainda tô testando. Mas eu já tenho as minhas percepções que eu vou trazer pra vocês. Inclusive, em comparação com o outro perfume que eu tenho aqui. Aí, da Tipos. Eu usei o R$122. Gente, como tá descendo. É o quanto é o tipo do Pink Sugar. Lembrando a vocês, que eu vou sempre lembrar isso, que eu não conheço o Pink Sugar. Mas é o quanto é o tipo que eu tenho dele. E também tem o da TB Cosméticos. Gente, todos os dois. Ambos são maravilhosos. Tem diferença entre um e o outro. Mas ambos são maravilhosos. Também usei da Tipos. O R$118. Que é o quanto é o tipo do Yes I Am. Gente, como eu fiquei apaixonada. Vocês viram. Porque eu ganhei ele no perfume de bolsa. E assim que eu experimentei, que eu usei, eu quis comprar. Então, eu peguei esse aqui pra mim também. E foi usado essa semana. Aí, passando pra Natura. Eu usei o Água de Jabuticaba. Que tá bem, bem usadinho. E daqui a pouco chegar aqui, eu vou ter que secar. Porque eu não gosto de ficar com o perfume quando já tá na metade, né? A gente sabe que pode oxidar e acabar estragando. Então, é melhor secar. Que delícia. Tomo banho com ele. Não tem nem borrifador. Vocês sabem, né? E também usei, inclusive, o meu perfume do dia hoje. Que hoje eu encerro a minha semana. E começo os perfumes novamente. O Ilia Flor de Laranjeira. Cheiro de banho tomado. Sabonete gostoso. Muito bom, gente. Que floral elegante. Adoro ele. E perdi aqui mais um que ficou importado. Que é o Cuté da La Rive. Também ficou pra trás. Não sei se já falei pra vocês. Mas agora ele vai entrar pro projeto Seca Frástico. Como vocês estão vendo. Já tá pela metade. Ele é de 30ml. Mas assim que acabar, eu vou comprar o de 100ml pra mim. Eu vou secar, né, gente? Chegou na metade. Agora tem que ir embora. Não pode ficar. E por último. Esse aqui que chegou pra mim. Que eu já... Acho que eu já mostrei. Não sei se eu já soltei o vídeo pra vocês. Que é o Águas Lírio. O lançamento da Natura. Gente, que cheiro gostoso. Ele é bem floral mesmo. Você tem que gostar de floral. O cheiro do Lírio. A nota de Lírio está bem evidente. Então você também tem que gostar do Lírio. E ele tem uma pegada verde deliciosa. Adorei essa fragrância. E esses foram todos os meus usados da semana. Eu espero que vocês tenham gostado. E espero vocês também no próximo vídeo. Um beijo. E aí Obrigado.